Saudações amigos, mais um programa com Tato OVNI Ufologia Aqui com vocês Cristiano Gonçalves, ufólogo e escritor Muito bem gente, hoje nós vamos mostrar 4 vídeos que nos foi encaminhado pela amiga Cleo Pires Cleo Pires vocês conhecem, ela que nos encaminhou tempos atrás aquele vídeo da Serra do Mar em Santos Aquele OVNI sensacional, que tinha coloração verde, depois fica vermelho e baixa Ele desce ali na Serra do Mar, na mata ali, bem nítido que ela gravou Tinha aquele outro grande em cima no céu Se vocês não estão lembrados desse vídeo, eu vou deixar o link aqui desse vídeo Aqui na descrição para vocês recapitularem, ok? Também quem não viu ainda, tem a oportunidade de ver, tá? E detalhe, Cleo Pires é a minha amiga, mas não é a atriz Cleo Pires Ela sempre pede para a gente elucidar isso É a minha amiga advogada Cleo Pires, não tem nada a ver com a filha da Glória Pires com o Fábio Júnior, tá gente? E esses 4 vídeos são em dias diferentes A gente vai estar aí mostrando para vocês esses 4 vídeos Inclusive um deles, o primeiro, ela fez até uns filtros para a gente identificar melhor o formato do objeto E dá para ver nitidamente, principalmente nesses filtros Então vai ser bem bacana Logo logo a gente já vai passar aí o vídeo Agora antes eu queria fazer o seguinte Convidar vocês para o nosso evento presencial de 2021 É isso aí gente, estamos de volta aí com os nossos eventos ufológicos, ok? E será na cidade de Belo Horizonte E o evento se chama Projeto Ufologia em Belo Horizonte Tá? Como vocês estão vendo aí agora no banner A data do evento vai ser no dia 13 de março de 2021 E o local é lá no Orange Coworking em Rua Orange 30, São Pedro, Belo Horizonte Começa às 14 horas Programação, a interação com o público é fundamental Isso daí gente, é uma coisa que a gente tem aí nos nossos eventos já É uma dinâmica que eu faço com o público Então o público nos nossos eventos não é meramente um espectador Ali ele tem a oportunidade de se manifestar se quiser De contar Muitas vezes a gente vê pessoas que tem uma certa angústia Querendo falar abertamente aquilo que vivenciou, aquilo que passou E muitas vezes na sua vida social não tem essa possibilidade E lá no evento ela vai estar com um grupo Que talvez tenha passado pelo mesmo que ela Ou pelo menos é um grupo que tem interesse por ufologia Então as pessoas se sentem muito bem em contar os seus casos E ali no nosso evento vai ter aí essa oportunidade De estar aí se abrindo, falando de forma assim Que as pessoas sempre se sentem muito bem ao fazer isso Então o evento começa com essa interação, com essa dinâmica E depois a gente vai ter a palestra em que eu vou ministrar aí Vou falar um pouco do início da ufologia moderna no mundo Para quem não conhece, muitas das vezes a pessoa está indo Em um evento ufológico pela primeira vez Então é legal a gente trazer, deixar a pessoa a par Do que que, como é que começou essa organização de estudo Daí eu falo também rapidamente sobre os 5 graus de contato Que é para a gente deixar a coisa bem clara Com relação aos contatos imediatos Para a pessoa ter a noção exatamente do que é Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto grau Temos aí um coffee break No meio da palestra a gente vai dar uma pausa Vamos oferecer um coffee break para os nossos convidados Vai ter aquele cafezinho, aquele bolinho Aquele salgadinho, enfim Vai dar para a gente amenizar a fome ali Porque palestra dá fome, todo mundo sabe disso O pessoal que frequenta sabe disso Depois aí a gente vai dar sequência na palestra A gente vai falar dos... A palestra como um todo Eu vou falar de dois casos clássicos da ufologia Lá em Belo Horizonte Que aconteceu no passado E vou falar também do que está acontecendo na atualidade Os passados são o caso da Sagrada Família Que foi em 1963 E o caso Baleia Que foi em 1967 Esses foram os clássicos E aí depois eu vou falar Sobre os casos mais recentes Que inclusive teremos um pessoal lá Convidado para dar o depoimento desses casos recentes Inclusive dois deles são os próprios André Reinoso E o Roberto Fonseca Que junto comigo estão organizando esse evento E teremos a presença de um amigo nosso Maxwell Ele é lá de Belo Horizonte Amigo das antigas aí do Roberto e do André E ele vai estar aí passando o que aconteceu aí A vivência dele com relação aos OVNIs A gente vai estar mostrando vídeos e fotos De acontecimentos ufológicos recentes também Lá em Belo Horizonte E a cereja do bolo Nós vamos apresentar em primeiríssima mão Uma foto De um OVNI Nunca antes mostrada Essa foto está com o Roberto Fonseca Foi encaminhada para ele por um amigo E desde então Isso já tem alguns anos Ele jamais mostrou essa foto a público E nós vamos manter assim Trata-se de uma foto muito bacana Muito clara Incrível Eu vi Eu já tive a oportunidade de conferir Então é a cereja do bolo realmente A gente vai estar apresentando ela lá Apenas para o pessoal Obviamente que está prestigiando a palestra lá E eu tenho certeza que Todos vão adorar ver Essa imagem Que vai bater contra qualquer argumento É incrível mesmo E a gente finaliza o evento Com sorteio de brindes Porque é sempre bacana A gente estar sorteando algumas coisas Então é isso Os interessados em participar Falem comigo aqui no e-mail Meu e-mail vai estar aqui na descrição Assim como também o meu número de WhatsApp Então se você se interessou Está querendo participar É só falar comigo Tanto no meu e-mail Ou pelo meu WhatsApp Que aí eu vou participar a vocês Os detalhes Para adquirir o ingresso A gente vai fazer Dessa vez pelo sistema de crowdfunding É aquele sistema em que Você Ajuda a gente A fazer o evento E ganha recompensas por isso Então vejam aqui as recompensas Nesse banner Aí participando com apenas 35 reais Você já vai ter direito ao ingresso E o certificado de participação Que é esse que você está vendo aí no banner Tá? É esse no centro do banner aí em cima Que está o nome da Vera Benack Que é a esposa do nosso amigo Roberto Fonseca Participando com 55 reais É um ingresso com certificado E a recompensa é a apostila Ufologia Esclarecida Para você aí que Para vocês que já conhecem aí o nosso trabalho Eu tenho divulgado aí em alguns programas A nossa apostila Em que ela está à venda na nossa plataforma No Hotmart A apostila Ufologia Esclarecida É uma apostila produzida por mim Eu mesmo que escrevi E estou aí disponibilizando ela Para a venda Só que para o nosso evento Ela vai fazer parte aí do crowdfunding Tá? Então você participando com 55 reais Vai ter direito à apostila também É um produto digital Tá? E participando com 95 reais Tem o ingresso certificado A apostila E a camiseta Projeto Ufologia em Belo Horizonte São essas aí que vocês estão vendo Embaixo no banner Tem modelo em branco e preto E baby look para as mulheres também Branca ou preta Tá? E essa estampa aí que é A estampa aí do nosso projeto Ufologia em Belo Horizonte Então é isso aí gente É... Para saber os detalhes de como participar No e-mail ou no Whatsapp E um detalhe muito importante São apenas 50 vagas Isso mesmo gente 50 vagas Tá? É... Número reduzido mesmo Então é isso gente Fala aí comigo Que a gente conversando No privado ali do Whatsapp Ou no e-mail A gente já vai aí estabelecer Vai encurtar aí Essa... Essa ponte Entre a sua participação E o quanto antes melhor Tá? 50 vagas acaba rapidinho E o quanto antes melhor E o quanto antes melhor Vem cá Vem cá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É muito importante a gente estar trazendo essa realidade da ufologia e muita gente precisa entender que aquilo que está acontecendo com ela, aquilo que ela está vendo é real, muita gente vê também e a gente tem a oportunidade de estar trazendo aqui no nosso programa. Então vamos agora ao primeiro vídeo que foi do dia 26. Dia 26 do 11 de 2020 que a Cleo gravou e ela ainda fez uns filtros para a gente ver a imagem detalhada do objeto. Dá uma olhadinha aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito legal, né gente? Deu para perceber mesmo. Incrível. Vamos agora para os dois vídeos do dia 30 de novembro de 2020. São dois vídeos. Um foi às 17h31 e o outro uma hora depois, 18h31. O primeiro ela está com os amigos. Ali acho que no quintal dela. Ela me contou, já não me recordo bem. Mas ela está com o pessoal. Eu vou até deixar ali um pouco do que o pessoal estava falando porque eles ficaram todos em alvoroço. Foi bem interessante. Então dá uma conferida aí. Não dá para filmar, meu. Você viu a luz que ele soltou? Vai vir dois agora juntinhos, filho. Não dá, meu. Não está aparecendo nada. Cara, você viu a luz que ele soltou, meu? Olha os dois juntinhos ali, ó. Olha, 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 olha. Meu Deus! Olha os dois juntinhos, filho. Meu Deus! Você viu a luz que ele soltou? Tirei zoom. Aqui, ó. Agora são 18h e pouquinho. Aqui, ó. Vou tirar o zoom. Vocês estão vendo, né? Olha aqui, ó. Tá fazendo manobras. Aqui, gente, de novo. Perto de mim. Ó, perto de mim, gente. Eu vou atravessar o prédio. E esse último vídeo agora que a Cleo nos mandou foi no dia 4 que ela gravou. Dia 4 de dezembro. Esse vídeo, esse programa hoje está sendo gravado dia 8. Então, quatro dias atrás. Né? Bem recente. Claro que muita gente vai assistir o vídeo, provavelmente, meses depois, né? Ou até anos depois. Mas o vídeo foi gravado hoje, é... 8 de dezembro de 2020, que estamos gravando esse vídeo aqui hoje. E o evento que ela gravou foi no dia 4. Dá uma conferida aí. Caramba. Caramba. Dá até um frio na barriga. É que eu corri para poder fazer essa filmagem. Incrível, esses ovnis vermelhos, né? Povoando o nosso céu, seja em Baixada Santista, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, aqui no Rio, seja em Minas Gerais, enfim. O ovni vermelho, que também pode ser azul, como nós vimos aí em alguns programas atrás, mas ele está aí pelos nossos céus, gente. E a gente tem que ficar esperto, porque durante todo o ano de 2020 nós tivemos relatos, muitos relatos, sobre a presença desse ovni vermelho aí, né? Então, vamos ficar esperto que nesse momento ele pode estar aí, bem pertinho de você. Gente, muito obrigado. Se inscreva no canal. Você, meu amigo, que está passando aí pelo título do vídeo, viu? Se interessou e está aqui assistindo com a gente. Olha, aqui é um canal de ufologia. Só coisa verdadeira. A gente é contra sensacionalismo, tá? Então, sensacionalismo é uma coisa que você não vai ver aqui no nosso programa. Aqui não tem viagem de maionese. Aqui ninguém sabe o CPF de Astar Charan e Companhia Ilimitada, entendeu? Aqui é pé no chão. A gente traz a realidade do que está acontecendo, ok? Então, se inscreve aí. Dá o like, que isso é muito importante. Aciona o sininho das notificações para sempre estar recebendo aí as notificações do que está por vir. E não esquece, pessoal, das antigas. O like. O like também é super importante para dar um reforço no canal, falou? Então é isso, gente. Muito obrigado novamente e até a próxima. Valeu! Tchau!